Vamos falar de esporte agora para esta quinta-feira? Vamos ver, já está aqui na página 23 a partir de esporte do nosso jornal impresso. Traz aí então o que é a pré-temporada de 2020, a permanência e a ascensão no futebol. Muito bem, então aí foi definido que estão para lutar os jogadores do campeonato gaúcho, que se inicia lá em janeiro de 2020. Muito bem, reforço na área também do Ipiranga. Os primeiros desafios que foram marcados para dezembro são entre os destaques da Caliandra Alves Dias. Muito bem, temos também aqui falando sobre a Liga Gaúcha de futsal. Vamos trabalhar forte e também para tentar garantir a vaga na final. Destaque aí o goleiro Jackson do Atlântico. Muito bem, no Brasileirão, derrota diante do Goiás complica a situação do Inter. E a Arena da Baixada, o Grêmio perde, mas se mantém no G4.